30 de novembro de 2022, o mundo mudou para sempre. Uma ferramenta chamada Inteligência Artificial, também conhecida como EIA, passou a ser disponibilizada gratuitamente para todo o público por uma ferramenta chamada ChatGPT. O ChatGPT. O ChatGPT. Acho que até sua avó já ouviu falar de ChatGPT. ChatGPT, pra quem não sabe, é uma inteligência artificial treinada em linguagem natural. Significa que você consegue conversar com ele, fazer perguntas e ele te responde sobre qualquer termo. Só pra você ter uma noção do tamanho do tsunami que está a caminho do impacto dessa revolução, o ChatGPT levou apenas 5 dias pra chegar a 1 milhão de usuários. E aí, pra você ter uma noção com outras ferramentas, o Instagram levou 2 meses e meio pra chegar a 1 milhão de usuários, o Spotify levou 5 meses, o Facebook levou 10 meses pra chegar a 1 milhão de usuários e a Netflix, 3 anos e meio. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como é que você capitaliza 10 vezes usando o ChatGPT. Eu particularmente acredito que a humanidade não será mais a mesma após a popularização da Inteligência Artificial. Até mesmo o próprio capitalismo vai ser modificado simplesmente pelo fato de que muitas profissões deixarão de existir e as pessoas se tornarão muito mais produtivas se elas conseguirem usar isso da maneira correta. No lugar de você ficar com medo do que vai acontecer com o teu negócio, eu quero te mostrar como é que você capitaliza 10 vezes mais usando o ChatGPT, como é que você chega ao autocrescimento, no lugar de ficar com medo ou até mesmo lutando contra a Inteligência Artificial. Eu quero compartilhar uma perspectiva objetiva e simples de como o mundo vai mudar a partir da popularização da Inteligência Artificial, em especial as principais áreas que vão ficar de cabeça pra baixo. Eu separei 5 áreas que vão sofrer mais impacto e você precisa ter atenção. Primeiro, a natureza do trabalho. Segundo, como as empresas operam. Terceiro, a economia em geral. Conversão e venda. Cinco, a natureza de como nós vivemos. Primeiro ponto em relação à natureza do trabalho. Eu acredito sinceramente que a gente está na maior transformação e evolução que a humanidade já vive. É algo semelhante ao homem pousar na lua ou até mesmo a descoberta da eletricidade. A maneira como a gente usa a Inteligência Artificial e até mesmo como ela vai impactar a forma como a gente trabalha vai criar uma mudança muito grande. Antes da gente descer nisso, se você não me conhece, meu nome é Thiago Reis. Eu trabalho há um pouco mais de 10 anos montando estratégias de crescimento. Sou fundador da Growth Machine, a maior aceleradora de vendas do Brasil. E gerou mais de 1,7 bilhão de reais em receita para os nossos clientes nos últimos 12 meses. Sou também Head de Growth da Zorro, uma empresa global com presença em diversos países que tem por objetivo popularizar o acesso à tecnologia. Nós ajudamos os nossos clientes a terem eficiência comercial, conseguirem gerar mais receitas e, por consequência, ter uma qualidade de vida maior, com mais lucro e mais tempo disponível para fazer o que realmente é importante. Primeiro vamos entender o conceito de IA. Que IA nada mais é do que ensinar um computador a tomar decisões semelhantes a que os cérebros humanos conseguiriam fazer. Ele consegue fazer uma análise diferente de um computador convencional que simplesmente processa um algoritmo ou um modelo matemático. A IA analisa diferentes perspectivas, usa fontes de dados e consegue ter uma linguagem natural contigo. Exatamente como se você estivesse conversando com uma pessoa na outra ponta. A grande disruptura que isso causa é que você consegue delegar para um computador atividades que anteriormente só poderiam ser feitas por seres humanos. Lançado em 30 de novembro de 2022, o ChatGPT democratizou o acesso à inteligência artificial. Antes dele, existiam tecnologias sendo desenvolvidas por grandes empresas de tecnologia como Microsoft, como a Amazon e como a própria IBM. Só que para você conseguir usar essa tecnologia, você precisaria ser um programador. Você precisava de uma interface de código e programação para conseguir fazer as requisições e fazer com que ela te retornasse com as respostas que você buscava. O ChatGPT, diferente de todas essas outras empresas de tecnologia, criou uma interface simples onde, através de um chat, você consegue fazer qualquer pergunta e acessar um nível de conhecimento que até então não era disponível. Não importa se você quer um livro, uma novela, um filme ou qualquer informação, você consegue fazer uma pergunta para o ChatGPT e ele te responde de maneira objetiva, trazendo conceitos profundos e até mesmo respondendo questões filosóficas, como se você estivesse conversando com Platão ou até mesmo com Sócrates. Você pode estar pensando, o ChatGPT serve para buscar uma informação semelhante ao que eu poderia fazer no Google. Na verdade, não. Eu entrei outro dia no ChatGPT e pedi, ChatGPT, escreva um e-mail de prospecção que vai ser utilizado por uma agência de publicidade oferecendo o serviço de otimização e SEO. Ele conseguiu me devolver um e-mail dentro de uma estrutura tão bem escrita que você fica na dúvida se de fato não tem um ser humano fingindo que é uma máquina escrevendo isso lá por trás. E outra, ele usou os principais conceitos, tais como AIDA, bateu em dor, usou uma linguagem de comunicação eficiente e conseguiu criar um e-mail tão bem escrito que poucas pessoas que eu conheço hoje em dia conseguiriam fazer. Nessa qualidade e sem contar na velocidade. E me retornou em menos de 4 segundos com essa estrutura pronta. Inclusive, aqui no canal a gente já gravou um vídeo sobre isso e eu te mostrei como você pode fazer isso nesse vídeo aqui. Bacana, mas olhando especificamente para como as empresas operam, o que o ChatGPT ou até mesmo o que a OpenAI pode impactar. Bom, hoje, se você é uma empresa de cartoon ou se você faz desenho animado, você precisa ter um time de desenhistas, né? Pois é, eu fui lá no DALI, uma outra aplicação dentro da OpenAI e pedi me faça um lutador de MMA, de kimono, lutando com um panda dentro do Maracanã. E esse foi o resultado que ele me trouxe. Antes você precisaria ter um designer, um desenhista para conseguir chegar nisso. Ele me retornou num espaço de tempo muito curto com uma imagem muito eficiente. Isso muda radicalmente a maneira como as empresas operam. Você não vai precisar mais de um caminhão de desenhista ou até mesmo de designer. E qual que é o outro impacto? Pode ser que o teu cliente descubra que isso existe. Então, no lugar dele te contratar, ele pode ir direto lá no DALI e passar a fazer as suas próprias artes e as imagens que ele precisa. A gente ainda não chegou nesse momento, mas com a velocidade com que a própria inteligência artificial se otimiza, a qualquer momento isso vai acontecer. No passado, quando eu queria legendar um vídeo meu para o Instagram ou para o YouTube ou para qualquer outro lugar, precisava que uma pessoa ouvisse o vídeo, digitasse o vídeo, criasse a legenda e finalmente sincronizasse a legenda dentro do vídeo. Hoje, com uma ferramenta como o Cupcut, gratuita, você consegue, com o botão autotexto, em um clique, em 10 segundos, gerar legendas perfeitas para qualquer vídeo que você deseja publicar. Quantas pessoas foram eliminadas dentro desse processo ou quantos empregos deixaram de existir? Hoje, pode ser uma opção você ter uma equipe e deixar que a equipe faça isso. Mas daqui a um tempo, quando seus concorrentes se adaptarem à inteligência artificial e conseguirem cobrar valores menores ou até mesmo terem mais margem e mais capacidade de investir em tecnologia e expansão, isso vai te obrigar a também achar um mecanismo de otimização. Na verdade, as empresas que demorarem para perceber isso vão ficar para trás e muitas vezes vão deixar de existir, sendo lembrada apenas nos livros de história. Agora, o que acontece? A maneira como o chat GPT vem se atualizando e a quantidade de dados informados que está recebendo em cada nova versão tem sido assustador. Se você pensar no iPhone quando foi lançado pelo Steve Jobs lá em 2007, o que era o iPhone, nesse momento nós estamos no 14, no 15, sei lá em qual versão, mas pensa o quanto que ele evoluiu. Agora, pensa no seguinte, o chat GPT evolui em uma velocidade muito maior. Se hoje as respostas e a informação que ele tem e os dados que ele trabalha já são assustadores, imagina o que vai ser daqui a duas, três versões. Terceiro ponto, a economia em geral. Bom, o próximo passo da inteligência artificial é vir para o mundo físico. Hoje ela está fazendo apenas atividades intelectuais, ou seja, te dando respostas, fazendo análise, chegando a conclusões. Agora, você imagina no próximo passo, onde você consegue ter robôs que vão operar em inteligência artificial e substituir seres humanos. Bom, a Tesla Bot já é uma realidade. Existem muitas empresas na corrida da robótica, só que até então eles não tinham essa capacidade tão forte de processamento e de conclusão. O que vai acontecer é que boa parte das pessoas com atividades braçais e serviços manuais poderão ser substituídos por robôs que não têm hora extra, que não têm salário, que precisam apenas serem ligados na tomada para poder continuar trabalhando. Indo para uma escala de substituição, no primeiro momento a inteligência artificial e os robôs vão substituir os trabalhos braçais, menos intelectuais. Aqueles que você usa pessoas que não têm um alto nível de escolaridade ou que não têm uma grande complexidade de execução. Num segundo momento, a gente vai começar a substituir os especialistas. Pessoas que atuam como copywriter, como advogados, como médicos. Porque a partir do momento que eu tenho uma inteligência que tem acesso a um banco de dados ilimitado e consegue tomar decisões racionais de forma inteligente, eu não preciso mais de pessoas que são especialistas ou que estudaram anos e anos na faculdade para poder tomar uma decisão. Num terceiro movimento, a gente vai ver as pessoas criativas sendo substituídas. E por último, a humanidade em si deixa de ser necessária e ela passa a governar, talvez semelhante ao que a gente viu dentro do Exterminador do Futuro com a Skynet. Agora se imagina, eu vou começar uma empresa nova e quero fazer isso do zero. Eu vou lá no chat de APT e peço para ele. Chat, por favor, escreva uma linha de código de uma landing page oferecendo um produto de 100 dólares, uma caneta que eu consegui trazer da China e que tem tais características. Me dá a cópia da página, a cópia do anúncio, me dá a imagem de anúncio e me dá o HTML pronto para que eu possa publicar e criar um site. O que eu fiz? Com um único prompt, eu criei um negócio do zero. Desse movimento, eu consegui criar um e-commerce, praticamente sem funcionários, porque eu posso fazer via acoplamento dentro do fornecedor direto na China, que inclusive vai produzir a caneta, me entregar a caneta e fazer checar na casa do meu cliente. Os anúncios, eu vou simplesmente usar o Google, já pedindo que ele faça toda a construção de cópia, de anúncio, estrutura. E por último, o serviço de atendimento, eu posso acoplar mais uma vez um bote dentro do meu site e colocar um telefone, um 0800 na Índia. Sem gastar nenhum centavo, eu criei uma empresa com potencial de faturar múltiplos milhões de dólares. Quando você analisa pela perspectiva de vendas, seja de um e-commerce ou de uma operação física de vendas, ou até mesmo de uma operação de Insight Sales, a partir do momento que você tem dados sendo salvos e comportamento de compra, você consegue usar essas informações combinadas com uma inteligência artificial para te dar os principais insights. Existe aquela máxima de que 50% de tudo que você gasta em propaganda é jogado fora. Existe aquela máxima de que boa parte dos vendedores não entregam resultado. Existe a lógica de pareto, onde 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço. Com o ChatGPT, você consegue exatamente triangular esses dados e identificar exatamente onde que existe oportunidade de otimização e de que maneira eu posso trabalhar para ter mais resultado com menos esforço. Aqui a gente cria um grande abismo, porque se você não tem dados salvos ou até mesmo se você não tem uma máquina de venda, isso vai fazer com que uma pessoa que consiga dar esses dados para serem depurados, analisados e até mesmo otimizados pelo ChatGPT vai ter uma vantagem competitiva muito grande. Inclusive, se você ainda não tem uma máquina de vendas ou até mesmo uma operação comercial que usa tecnologia, processo e otimização, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na Growth Machine, nós criamos uma imersão, onde ao longo de três dias eu vou te mostrar exatamente como você monta o teu processo, como é que você usa a tecnologia e como é que você leva a tua operação para o próximo nível. Inclusive, usando o ChatGPT dentro desse processo. Dentro desses três dias, você vai transformar definitivamente a tua empresa numa máquina de imprimir dinheiro, tendo mais lucratividade, mais receita, mais previsibilidade e mais tempo disponível para fazer o que realmente é importante. Estou deixando o link para você se inscrever no primeiro comentário. A natureza de como vivemos. Bom, a realidade é que Jeff Bezos há muito tempo defende o emprego universal. A Amazon é muito famosa por comprar empresas e eliminar trabalhadores, seja pela automatização ou seja pelo ChatGPT. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre todos os layoffs que estão acontecendo dentro do mercado de tecnologia. Parte desses layoffs, sim, é por conta de um movimento econômico e uma dificuldade financeira. Mas, por um outro lado, existem muitas possibilidades de otimização de esforço, colocando inteligência artificial e automatização para substituir pessoas. A realidade é que isso vai intensificar cada vez mais. A teoria, e o que fala sobre o salário universal, é que vão ter pessoas que simplesmente não terão mais emprego. A partir do momento que o carro torna autônomo, a gente não vai precisar mais de motoristas do Uber. E o que esses caras que dirigem Uber vão fazer hoje? Você já deve ter ido num supermercado onde não existe mais caixa, onde hoje você tem o self-check-out. Você tem lugares onde você vai conversar com o chat e não tem mais um atendimento, tem apenas um chatbot. Todas essas tecnologias se tornando popular vão diminuir a necessidade de pessoas trabalhando dentro do negócio. Por consequência, ou a gente capacita essas pessoas para terem novas funções, ou vamos precisar ter salários universais, que terão pessoas que simplesmente não terão mais emprego. Muitas das profissões deixarão de existir. Na real, o que eu quero que você pense nesse vídeo não é preocupado ou com medo do que vai acontecer. E sim, entenda que existe uma grande revolução. Porque, na verdade, pode ser que você simplesmente automatize tudo o que você precisa fazer, e a partir desse momento você não trabalha mais. Você vive da praia, viajando no Caribe, em muitos lugares legais e muito melhores. Entenda, a revolução começou e a velocidade vai se intensificar cada vez mais. Tudo aquilo, da maneira como você faz hoje, pode ser modificado e feito de forma mais eficiente pela IA. Eu utilizo o IA em 80% de tudo que eu estou executando hoje em dia. Inclusive, esse vídeo foi 100% feito por uma inteligência artificial. Inclusive, me conta, o quanto você está usando hoje do chat de EPT e o quanto ele já começou a impactar o teu negócio? É muito importante que você já tenha começado, no mínimo, a navegar nele. Porque ele é a forma mais simples de você ter contato com algo que vai mudar radicalmente a tua vida.